Olá, eu sou o Dr. Cássio Araújo, mestre e especialista em odontologia, e hoje eu vou conversar com vocês aqui no Papo de Especialista sobre o Scanner Intraoral, uma das ferramentas da odontologia digital. O Scanner Intraoral tira cerca de mil fotos 3D por minuto da boca e permite que elas sejam unidas e observadas em um computador. Ou seja, em menos de 3 minutos, você terá a sua boca dentro de um software odontológico e permite que sejam confeccionados diversos trabalhos sem que seja necessário o uso daquela massinha desconfortável que dá ânsia e é mais suscetível a erros e repetições. Quem nunca se deparou com aquela situação de estar na cadeira do dentista e quando o dentista finaliza a moldagem, você vira para ele e pergunta se terminou e se deu certo. Naquela expectativa e naquele receio de talvez precisar repetir o procedimento. A tecnologia está presente em todas as áreas da nossa vida e dentro da odontologia não poderia ser diferente. Por isso que aqui na Hortoclean nós já utilizamos o Scanner Intraoral como um grande aliado para cuidar da sua saúde bucal. E hoje eu falei para vocês um pouco sobre o Scanner Intraoral, que substitui aquela massinha desconfortável que era usada para fazer as moldagens. Em breve falaremos sobre mais assuntos relacionados à odontologia digital aqui no Portal da Cidade, no Papo de Especialista.